Pela honra de Greyskull, eu sou Xirra! Olá, você que está me ouvindo, quero te dar uma dica nesse dia mundial da voz. Sou Fátima Mourão, impresso a minha voz como dubladora para muitos personagens, como, por exemplo, a Xirra, do He-Man, a Olivia Palito. Oh, socorro, meu pai! O Brutus está aqui! Cuidem da sua voz com muito carinho, assim como a gente gosta de cuidar do nosso corpo, cuidem da sua voz também, que ela é muito importante para a sua comunicação.